Um homem de 34 anos que estava em liberdade condicional foi preso depois de invadir uma loja de materiais de construção no sábado à noite em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, Marcelo Mesquita Nogueira fez um buraco na parede dos fundos da loja. Só que o alarme disparou e ele se deu mal. A polícia foi chamada e Marcelo saiu pelo mesmo buraco que fez para entrar. Ele foi preso em flagrante. A Polícia Militar informou que o suspeito saiu da cadeia no dia 29 de abril. Ele já tem passagens por lesão corporal, atrito verbal, dano, apropriação de coisa alheia e seis passagens por furto. Quatro delas só em 2019. Olha lá no buraquinho preso, minha arca. A carinha dele. A carinha dele. Olha lá a gente que ficou. Ah, mas aqui. Aqui, volta pra mim aqui. Eu vou falar a verdade pra você. Se eu sou dono da loja, chego lá, o caboclo tá querendo daquele jeito, metade do corpo pular de dentro do buraco, metade do corpo pular de fora, ao menos uma agulha de injeção, eu baixava as calças dele e eu dava uma espetata na poupança dele pra aprender. Ou ao menos uns cinco chutes na poupança dele também. É, 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 você viu ali? Ou de repente, dá uma coçada no dedo também. Olha lá, uns tapas na poupança e ele vai levar, de chinelada, da parte de trás do muro. Sem vergonha.